Olá, tudo bem? Aqui estamos nós mais uma vez trazendo para você que gosta de rosa do deserto conteúdos relevantes para que você possa melhorar o seu cultivo, o seu trato aí com a sua plantinha. Pois é, o nosso canal tem esse objetivo, facilitar ou elucidar, ensinar como conseguir a rosa do deserto dos seus sonhos. Pois é, e hoje nós vamos trazer um assunto, ou melhor, o resultado de um experimento que nós fizemos há mais ou menos seis meses atrás. Ele está até aqui em cima, caso você não tenha assistido este vídeo. E este experimento simplesmente promoveu a poda radical em três plantinhas, essas nossas plantinhas que estão aqui. E agora, será que deu certo? Será que não deu certo? Se deu certo, o que nós devemos fazer? E se não deu certo, o que é que nós devemos fazer também? Você saberia me dizer? Não sabe? Está curioso para saber? Tem interesse nesse assunto? Este assunto lhe traz algum tipo de dúvida, interesse ou curiosidade, como eu falei? Então eu lhe convido a ficar aqui conosco, assistir o nosso vídeo na íntegra, e quem sabe se interessar por esta técnica ou esta prática, que faz com que as raízes de sua planta tomem uma forma diferente. Eu sou Amaury Oliveira, mas muitos de vocês me conhecem apenas como Salvador Adênio, e este é o nosso canal Salvador Rosa do Deserto. Seja muito bem-vindo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, caso não seja inscrito, é claro. Ative o sininho para ficar por dentro do universo das rosas do deserto, aqui em nosso canal. Deixe o seu like e o principal, recomende, mande, divulgue este vídeo, se possível, nas suas redes sociais. Desta forma, outras pessoas que, assim como eu ou como você, que são apaixonados por Rosa do Deserto, terão a oportunidade de ver o conteúdo deste vídeo. Bom, mas chega de conversa e vamos para o que interessa, que é ver como estão as nossas plantinhas que foram ceifadas ou que tiveram ceifadas as suas raízes após seis meses. Vem comigo! Muito bem, muito bem, muito bem. Nossa vinheta já rodou, nós já estamos aqui de volta. E você está curioso para ver como ficaram as raízes das nossas plantinhas? Será que elas se recuperaram? Será que elas estão passando por algum tipo de perrengue? Muito bem, quando nós fazemos a poda radical nas raízes, que é uma técnica onde nós tiramos totalmente ou zeramos as raízes da planta para ter um sistema radicular com formato diferenciado, é natural que a planta sofra algum tipo de privação, principalmente em relação à água e nutrientes. Afinal de contas, nós retiramos as suas raízes, então vai ficar mais difícil para a plantinha conseguir absorver principalmente a água, que é um elemento crucial para a sua sobrevivência. Porém, os tecidos da nossa plantinha também exercem esse papel de absorção. Ou seja, mesmo sem as raízes, a nossa roda do deserto vai conseguir extrair do seu substrato a água ou a água necessária para se manter, para continuar viva e então começar o processo de regeneração radicular, onde ela vai emitir novas raízes. É muito interessante falar sobre isso, porque muitas vezes a gente tem medo de fazer a poda radical, não sabendo que em muitas situações você faz uma poda radical e nem sabe o que está fazendo. Que situação é essa? Você vai saber já, já. Basta continuar aqui conosco. Muito bem, o que foi que nós fizemos? Nós fizemos poda radical em três arábicos black, está vendo? Geralmente, a gente faz esse tipo de intervenção mais frequentemente nas arábicos. Mas pode ser feito em obeso? O que você acha? Pode ser? Não pode ser? Eu vou lhe mostrar daqui a pouco também, então vou lhe deixar curioso. Bom, temos aqui três arábicos, três arábicos black que sofreram poda radical. Isso há mais ou menos seis meses atrás, isso daí foi feito em janeiro. E nós vamos ver então como é que elas estão. Geralmente, nós não mexemos ou eu não mexo nessas plantas antes de oito, nove, doze meses, para que o seu sistema radicular de fato cresça bastante e a gente tenha um resultado além do esperado. Mas aqui nós gostamos de mostrar para vocês passo a passo. Então a gente vai estar desplantando essas pequenas para mostrar para vocês o resultado após seis meses. Vamos depois replantar e só vamos mexer nessa plantinha depois daqui de repente a mais seis meses, oito meses, quando nós vamos então começar a estruturar ou a conduzir de fato essas raízes, está certo? E você já fez alguma poda radical? Conte para mim. Este projeto, na realidade, o vídeo número um que eu deixei para vocês verem, é exatamente um convite lhe mostrando como fazer e sugerindo ou lhe convidando para fazer essa poda radical comigo. Você tem vontade? Mas você tem medo? Assista o vídeo que eu indiquei e o seu medo vai passar, você vai ficar confiante, você vai fazer a poda radical e vai vir para que a gente possa lhe auxiliar em todo o processo. Bom, tenho três plantinhas, nós vamos começar simplesmente a desplantar essas pequenas. Aqui acontece uma coisa interessante, tá gente? No desplantio das pequenas. Eu não vou puxar as plantas, tá? Eu não quero causar nenhum tipo de ferimento desnecessário ou ruptura desnecessária das raízes. Muito bem, então eu botei aqui um vaso preto para evitar muita sujeira, porque sujeira sempre vai ter, né? E vou simplesmente, opa, desplantar as minhas pequenas. Olha só. Então eu vou simplesmente desplantar essas pequenas. Bom, nessa daqui eu já estou conseguindo ver que tem algumas coxonilhas de raiz. Vocês estão vendo aqui branquinho? Isso aqui branquinho, gente, são coxonilhas, tá certo? Então vamos pegar uma outra. Vou pegar outra aqui também. Vamos. Também está com coxonilha de raiz. Nós podemos ver, olha só, que tem coxonilha de raiz, tá bom? Mas não é algo que vai fazer com que eu me preocupe nesse momento, porque é fácil de conseguir controlar e eliminar esta praga. Nesta também nós temos coxonilha de raiz. As três estão com coxonilha de raiz, tá bom? Essa daqui também está com coxonilha de raiz. São essas marquinhas brancas e isso a gente vai tirar utilizando um inseticida, tá bom? Então eu vou começar simplesmente a retirar a parte de cima desse substrato. Eu vou vir aqui com calma, tá? Temos que retirar com calma mesmo, tá? Para estar expondo essas raízes. Então a gente vai devagarzinho retirando o substrato. Vou sacudindo um pouco, dá para ver que tem bastante raízes. Olha só que legal, né? Então a gente vem retirando um pouquinho desse substrato, o máximo que a gente conseguir, mas não danificando as suas raízes, tá gente? Você vai puxar um pouco, deixa para tirar o restante com a água, tá? Então vamos tirando aqui um pouquinho. Vamos tirando aqui mais um pouquinho, se a gente conseguir. Quando começar a ficar um pouco mais difícil, como já está ficando aqui, ó, eu simplesmente vou parar. Então vou deixar aqui de lado. Deixa eu ver, pronto. Vou deixar aqui de lado, ó. Vamos pegar uma outra. Vou pegar essa daqui. A mesma coisa, eu começo tirando aqui do lado. A primeira dica que a gente dá para quem quer aplicar esse tipo de técnica é, quando fizer a poda radical, não enterrar muito a planta, tá? Então deixa a planta mais ou menos um centímetro só enterrada. Ó, também tem bastante raízes, tá? Seria ideal, de fato, ter deixado essa planta um pouquinho mais tempo enterrada para que essas raízes tivessem um pouco mais de desenvolvimento, tivessem um pouco mais grossas, mas não tem problema nenhum. A nossa função aqui é de fato de ensinar, de incentivar, né, você a fazer aí na sua casa. Então, temos aqui uma segunda plantinha, vou deixar ela aqui. E vamos pegar a nossa terceira plantinha. Vamos também começar a afastar o substrato. Esses vídeos onde a gente mostra o resultado, eu acho que são extremamente importantes, porque eles são, diria que para vocês, decisivos quando vocês assistem, né, e vocês conseguem ver o resultado, porque isso incentiva, de fato, vocês a fazerem ou desistirem, né, de determinadas técnicas que nós apresentamos. Então está aqui a nossa terceira plantinha, também já foi devidamente desplantada. Essa daqui saiu já, inclusive, o isopor que nós colocamos embaixo. Então estão aqui as três plantinhas que fizemos poda radical. Dá para ver que todas elas estão com bastante emissão de raízes. O que será feito agora? Nós vamos simplesmente lavar essas raízes e vamos voltar para ver, de fato, como elas estão. E, é claro, mostrar aqui para vocês. É um minuto, é só lavar e voltar. Muito bem, muito bem, muito bem. Como eu falei, nós lavamos o sistema radicular das pequenas e voltamos para mostrar para vocês. E aqui estão as três plantinhas já com o seu sistema radicular lavado. Como nós podemos ver, todas as três recuperaram o seu sistema radicular. Houve uma regeneração nas suas raízes. Ela não tinha raiz nenhuma, por quê? Porque nós fizemos a poda radical. Então passaram-se seis meses. Vamos mostrar aqui para vocês. De um a uma, para que vocês possam ver como ficou esse sistema radicular. Então, em detalhe, aqui está o sistema radicular desta primeira. Dá para ver que tem raízes em toda a circunferência da planta. Olha só o que acontece. A parte de dentro está totalmente cicatrizada. E a parte de fora tem a emissão das raízes. Até aqui no meu dedão tem um pedacinho de raiz. Sempre é assim. Sempre a gente termina quebrando uma raiz ou outra. Mesmo tendo todo o cuidado do mundo, a gente termina perdendo uma raiz ou outra. Então essa foi a primeira. Deixa eu trazer aqui a segunda. Está aqui. Deixa eu dar um giro para que vocês possam ver. Também com o sistema radicular totalmente regenerado. Está aqui a plantinha. Muito bonitinha, por sinal. Também está com a parte onde foi cortada totalmente cicatrizada. E nós utilizamos esses potinhos exatamente para que a gente machuque o mínimo possível essas raízes. Quanto menos a gente machucar, melhor vai ser para futuramente trabalhar essas raízes. Olha só. Muito bonita. E vamos partir então para a nossa terceira plantinha. Aqui está. Também o sistema radicular extremamente bem formado. Olha só. Muitas raízes. E pronta para ser replantada. Feito isso, qual o próximo passo? Simplesmente replantar. Ou transplantar, já que ela vai ser transferida do pote que ela estava para um pote cuia. Pois é. Vamos estar utilizando agora o pote cuia para fazer o replantio dessas pequenas. Então o que é que eu vou fazer? Vou aproximar a câmera. Vamos focar aqui no pote para que a gente possa entender como é que será feito este replantio. Por quê? Porque tem uma dica muito importante que você deve seguir. Se você não seguir, você pode colocar ou estar colocando todo este trabalho que você teve de fazer a poda radical, de esperar, de cuidar, a perder. Está certo? Então vem um pouquinho mais para perto e vamos ver como será feito este replantio ou este transplante na casinha nova das nossas rosas desertas. Se aproxime. Muito bem. Então já chegamos à câmera, já trouxemos o vaso aqui para perto. E o que é que nós vamos fazer? Colocar a primeira camada de substrato. Então vamos simplesmente colocar substrato na parte de baixo do nosso vaso. É bem simples, bem tranquilo. Dificuldade é zero. Então, olha só, vamos colocar substrato na base do vaso. Colocamos o substrato e agora nós vamos para um outro ponto que também é bastante importante. Nós vamos simplesmente acondicionar a nossa plantinha no vaso. Então é aqui que a nossa plantinha vai ficar. Bom, uma vez que a plantinha já esteja acondicionada no lugar, nós vamos simplesmente completar o vaso com substrato. Nada difícil ou dificuldade, zero. Vamos colocar substrato no vaso. Simples assim. Vamos simplesmente estar colocando substrato dentro do vaso. Vamos completando o nosso vaso com substrato. Simples, simples. Dificuldade, gente, é zero, tá? Muito bem. Agora vem uma dica extremamente importante. As raízes devem estar totalmente cobertas. Ainda não é o momento de deixar as raízes descobertas. Então eu vou fazer simplesmente um morrinho onde as minhas raízes estarão totalmente cobertas. E com isso elas estarão protegidas. Principalmente contra o sol. Por quê? Porque as raízes ainda são muito finas. E se eu deixar elas tomando sol, com certeza eu vou ter problemas. Então eu preciso fazer esse morrinho que aqui está, deixando as minhas raízes sempre protegidas. Ou seja, abaixo do substrato. Tá vendo? Simples assim. Fiz o meu morrinho e minha planta está literalmente replantada. Nós vamos fazer com as outras plantinhas e voltamos para mostrar para você. Creio eu que não precise mostrar de uma a uma, não é verdade? Bom, como nós falamos, fizemos o replantio das três plantinhas ou das três arábicos que sofreram poda radicular. Notem que todas elas estão em um montinho. A parte de cima é mais alta, a parte de baixo ou de fora é mais baixa. Então, no centro mais alto o monte, nas extremidades mais baixas. Com isso, a água escorre, não vai acumular por igual e as raízes estão sempre protegidas. Lembre-se que se a raiz ficar de fora do substrato, ela para de se desenvolver ou não se desenvolve. E ainda pode queimar e você perder essa raiz. E neste momento, todas as raízes são cruciais para que futuramente a gente possa fazer o trabalho que nós queremos nessas plantinhas. Tá certo? Muito bem, aqui nós temos alguns exemplos interessantes para vocês que nós falamos no início do vídeo. Eu vou, inclusive, estar colocando essas plantinhas aqui do lado para que a gente possa dar uma olhadinha nessas plantas. Olha só, esta planta daqui, na realidade, é um galho. Quando você corta um galho e coloca para enraizar, o princípio é o mesmo de uma poda radical. Você corta o galho sem nenhuma raiz, ou seja, esse tecido não tem raiz alguma. E ele, então, começa a regenerar o seu sistema radicular a partir do zero. Seja no substrato, seja uma bromélia ou do jeito que você usar aí na sua casa. Bom, então, aqui nós temos exatamente o resultado de um galho que foi podado, material sem raiz. Foi colocado para enraizar e o resultado está que ele emitiu raízes, formando, então, um sistema radicular partindo do zero. O que é a mesma coisa que nós estamos propondo quando fazemos uma poda radical. Ou seja, vamos começar as raízes do zero, ok? E aqui, deste outro lado, nós já temos o resultado um pouco mais adiantado de uma planta que sofreu também esta poda radical. Neste caso daqui, uma obeso é enxertada. Então, nós fizemos a poda radical e o resultado é esse daqui. Então, agora, com o passar do tempo, nós vamos suspendendo essa plantinha e vamos, então, direcionando e cuidando das suas raízes. Dá para ver aqui bem que quando você expõe a raiz ao sol, ela vai simplesmente se modificando de cor, criando uma resistência, se tornando verdinha e, assim, ela continua o seu crescimento barra desenvolvimento. Mas, as estrelas de hoje são essas três pequenas que aqui estão. Espero que esta continuidade da nossa ação da poda radical lhe estimule, lhe encorajem a fazer também aí na sua casa, aí em uma de suas plantinhas. Não precisa fazer em todas, não. Pega uma plantinha e faz para ver o que acontece. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Espero que vocês tenham gostado de ver como estão essas plantinhas que, há seis meses atrás, passaram por esse processo de poda radical. Bem, gente, é isso. Eu espero que, de fato, você faça aí na sua casa e depois me conte como é que foi o seu resultado. Bom, não podemos, obviamente, que acabar o nosso vídeo sem antes fazer o quê? Fazer o quê? Fazer o quê, Mauri? Mandar beijos para você que gosta de beijos, mandar abraços para você que prefere os abraços. E para os gulosos, ah, os gulosos, aqui é o canal dos gulosos, porque os gulosos ganham beijos e ganham abraços, mas ganham muitos, muitos, dezenas, centenas, milhares, milhões de beijos e de abraços. É isso que você vai ganhar, porque você é merecedor, tenha certeza disso. Gente, antes de encerrar o vídeo, eu vou aproveitar e deixar também dois conteúdos. Obviamente que nós vamos falar nesses conteúdos de poda radical. Então, eu vou colocar aqui o vídeo que eu falei para vocês desse projeto, onde eu lhe convido a fazer a poda radical comigo. E neste outro daqui, nós vamos botar como nós fazemos para enraizar os galhos, que não deixa de ser também uma aplicação desta técnica, só que em um galho e não na planta como um todo. Tá bom? Bom, espero que todos tenham gostado do conteúdo. Vou ficando por aqui, mas já deixo o nosso próximo encontro marcado aqui em nosso canal, no lançamento de um de nossos vídeos ou filmes, ou em uma de nossas lives. Sim, fazemos lives todas as terças e quintas-feiras para tirar as suas dúvidas. Então, venha, participe, venha me fazer companhia, venha conversar, venha me conhecer um pouco melhor. Fico por aqui. Beijo no coração de cada um de vocês. Até a próxima e bye-bye.